E aí galera, uma boa noite. Já são 18 horas aqui. Acabou de receber aqui pra análise um MP200 da Stanner. O cara trouxe pra mim agora aqui, que ele ganhou de presente, alguém não quis, não sei o que. Ah, eu não sei como é que tá. Dá uma olhada aí pra mim, pra mim ver como é que tá esse equipamento. Esse equipamento, pra quem não conhece, é um equipamento monofônico, tá? Ele é um canal só, com seletor de entradas e com pré-escuta, tá? Ele é bacana, aparelho robusto, já vem com alça, pesado, dissipadores laterais, tá? Bacana mesmo. Inclusive eu acho que pra época era utilizado um equipamento grande, pesado assim, para um amplificador mono. Hoje em dia, com a compactação, você consegue facilmente colocar um outro tipo de amplificador aí dentro. Só que, pra minha surpresa, quando eu fui abrir o equipamento, alguém já teve a mesma ideia antes de aproveitar o gabinete pra uma coisa melhor. Qual é o grande lance desse equipamento? Pra você fazer um som estéreo, você tem que ter duas unidades, né? Dois aparelhos desses, pra você fazer o som estéreo. Aí eu fui desparafuseir a tampa pra ver, vamos ver como é que tá a integridade do circuito, né? Pra minha surpresa, ao tirar a tampa, o que que eu encontro aqui dentro? Alguém já comprou a ideia que eu acabei de falar agora e ó, colocou duas placas mais modernas desse circuito de 100, né? Que é vendido aí no Mercado Livre da Vida, acredito que essa aqui o cara fez. Ele copiou porque não tem nem serigrafia, mas ele já transformou o Stunner e eu sei porque que ele fez isso. Você vai ver ali, ó, torrou o circuito original, ele simplesmente abandonou o circuito original. Deve ter chamuscado a placa e colocou duas plaquinhas de 100, assim como colocou a saída estéreo, né? Os bornes, ó lá, canal direito e esquerdo. Eu ainda não testei, mas com essa plaquinha aqui, ela trabalha com VCC baixo, que eu acredito que devia ser o do MP200 mesmo. Acredito que esse cara trabalha com no máximo 50 volts, no máximo 45 para 50. O cara antecipou, ele já fez um estéreo. Eu vou tentar avaliar, mas parece que a solução deve ter sido abandonar os transistores do dissipador, né? Ele deve estar ali dentro do STO3 da vida, vou olhar depois. Mas o cara simplesmente fez um estéreo de 200, né? Depois eu vou testar, vou botar o vídeo. Eu gosto desse transformador, eles são parrudos, né? Naquela época as coisas eram chassi metálico reforçado, você vê que ainda está amarelinho sem ferrugem, né? Material de primeira naquela época, né? Mas alguém se antecipou e botou um estéreo aí dentro. Legal. Depois eu vou fazer o teste. Mas na primeira impressão, alguém quis aproveitar o mono e virar em estéreo.